A chuva por muito tempo esperada trouxe transtorno em alguns pontos de Ribeirão Preto. Na avenida Eduardo e André Matarazzo houve alagamento. Pelo local, há muito lixo em Túlio atrapalhando a passagem. Motoristas que seguiam por esta rota precisaram desviar pela rua Ambrósio Chaguri. O problema tem sido recorrente. Acabei de passar para levar minha filha na escola e já acabei de perder a placa do carro. Por isso que acontece, não tem como você passar nem aqui nem lá para cima. Sempre está alagando. Ainda na Zona Norte, na rua Tabatinga, moradores enfrentam problemas de alagamento dentro do prédio e não sabem mais o que fazer, já que a água sobe pela garagem e invade os apartamentos, dando muito trabalho para a limpeza do condomínio. Toda vez tem que filmar, mandar para a remordagem. Quando chove, o nosso subsol do nosso apartamento enche d'água. Toda vez que chove é isso aqui. Agentes de trânsito fizeram a orientação dos motoristas. Uma equipe foi acionada para liberar o escoamento da água. Com imagens de Antônio Damasio, Desirê Teixeira, para o programa do Léo. Tchau. 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 Tchau.